Mesmo com tanta tecnologia, os livros ainda são procurados. A leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois através dela que podemos enriquecer nosso vocabulário. Mas algumas pessoas não têm paciência para a leitura. No entanto, isso acontece por falta de hábito. Por exemplo, se a leitura fosse um hábito, as pessoas saberiam apreciar uma boa obra literária. A internet realmente chegou para ficar. Só que ainda o livro, o glamour do livro não acabou e não vai acabar por muito tempo. A pessoa que hoje usa a internet, compra esses livros para a internet, vai ler no seu tablet ou no seu notebook, ele realmente consegue fazer em alguns horários propícios. Agora, se ele vai para uma praia, ele não consegue ler na praia por causa do sol. Se ele vai para casa, dependendo do horário, acaba a bateria. Como é que ele fica? O livro não. O livro é a aproximação entre a pessoa e o livro. O contato com o livro é muito, muito importante. O exercício de ler ativa áreas no cérebro responsável pela compreensão. Mas se você pensa que os livros foram esquecidos na prateleira por causa da internet, você está enganado. Aqui, nessa prateleira, algumas unidades são diversos livros de diversos escritores, até mesmo deste renomado Jorge Amado, como também a história de Paranaguá, o Grande Mar Redondo. O hábito de ler deve ser estimulado na infância, para que a pessoa aprenda desde pequeno que ler é algo importante e prazeroso. Assim, ele será um adulto culto dinâmico e perspicaz. Realmente, o livro é questão de cultura. Se nós formos ver hoje, aqui o nosso país próximo é a Argentina. Na Argentina, a cada três quadras existe uma livraria. A Argentina se lê muito. O Brasil, hoje, é um país que está lendo também muito. Paranaguá, um exemplo aqui que eu tenho vivido, Paranaguá está se lendo muito. Isso daí nós devemos às escolas, ao estímulo que essas crianças estão tendo a partir já do pré-escolar. Elas estão lendo, estão sendo indicados livros. E agora também, com o advento do vestibular, todos aqueles livros que têm que ser lidos, as pessoas não conseguem ler esses livros numa semana. Então, o hábito de ler está sendo incutido nas crianças desde o pré-escolar. Isso é muito importante. O especialista em literatura dá dica para uma boa leitura. Nós temos vários livros, né? Então, nós temos aí livros de ficção, livros de autoajuda. Nós temos hoje um livro muito importante, que eu acho que todos nós deveríamos ter na nossa cabeceira, que é o livro Cairosso, do padre Marcelo Rossi. Esse livro é muito bonito e muito importante. A leitura, no entanto, proporciona a capacidade de interpretação. Toda escola, particular e pública deve fornecer uma educação de qualidade, incentivando a leitura, pois desta forma a população se torna mais informada e crítica. E vale lembrar, quem lê desde cedo está muito mais preparado para os estudos, para o trabalho e para a vida. E vale lembrar, quem lê desde cedo está muito mais preparado para os estudos,